Quando a gente diz que é a favor da legalização do aborto, a gente está defendendo o aborto como método de contracepção. A gente está defendendo o direito da mulher a continuar viva. Há muitas mulheres abortando ilegalmente. E as mulheres abortam não por um esporte, não porque elas gostam, porque elas acham bonito. As mulheres abortam por necessidade. E abortando ilegalmente, ela morre. Muitas mulheres morrem por complicações decorrente do aborto ilegal. Então a gente não pode chegar para essas mulheres e dizer para elas, ah, simplesmente não transe. Não é isso, porque nós somos seres humanos, a gente quer ter amor, a gente quer ter sexo. O que a gente pode fazer para essas mulheres é garantir para elas educação sexual, para que elas tenham o direito de escolher. É garantir para elas o acesso a métodos anticoncepcionais para que elas não abortem. E garantir aborto legal, seguro, para que elas não morram. E a gente só vai fazer isso se a gente legalizar isso, se a gente respeitar as mulheres. Então não se trata de ser a favor contra o aborto. Se trata de respeitar a mulher, de garantir a ela a saúde reprodutiva e o direito de escolha. E garantir a mulher, de garantir a mulher, de garantir a mulher.